Olá, pessoal do Prevup, tudo bem com vocês? Sou professor Aldeir, de análise linguística, e a dica de hoje é sobre concordância verbal. Quando a gente vai usar frases com percentual, primeiramente, é importante relembrar que os termos percentual e percentual são sinônimos, então dá para usar um ou outro sem problema nenhum. E aí, com as expressões que indicam porcentagens, o verbo pode ficar no singular ou no plural, conforme o caso, já que a concordância pode ser feita com o número percentual ou com o substantivo a que ele se refere. Como no exemplo que está aparecendo agora na tela, 30% dos candidatos a governador não concorrem em seu estado de origem. A gente tem o verbo concorrem que está concordando com o substantivo, candidatos a governador, mas poderia ser no singular também, não concorrem. E aí, nesse caso, a concordância seria feita com o percentual, que está lá no início da oração. A orientação mais comum é fazer a concordância com o substantivo que esteja mais próximo, ou seja, usar o verbo no singular quando o substantivo estiver no singular, e o verbo no plural quando o substantivo está no plural. Só que aí, nos casos em que não existe um substantivo explícito, é necessário fazer a concordância com o número percentual. No exemplo que está aparecendo aqui na tela, apenas 1% votou a favor. A gente não tem o substantivo explícito para se estabelecer essa concordância e a concordância foi feita, então, com o número. Já quando a gente fala de uma locução verbal passiva, a concordância é feita da forma tradicional da concordância nominal, ou seja, feminino com feminino, plural com plural, masculino com masculino, singular com singular, etc. No exemplo que a gente está vendo aqui, 40% das mulheres pesquisadas são recém-graduadas. A gente tem mulheres, é um elemento que está concordando com recém-graduadas, e recém-graduadas está concordando com mulheres e não está concordando com o número percentual que está lá no início da oração. Nossa dica de hoje foi essa. Até a próxima!